Ser mãe é carregar no corpo, dando a criação, a dádiva da vida e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Mãe, você é tudo de mais nem que especial da minha vida. Feliz dia das mães. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar e no sorriso o poder de comportar. Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza. Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos. Em nome da minha esposa Leda, querida e mãe dedicada, que me presenteou com três filhos, e em nome também da minha mãe, Dona Negra, que me concedeu a vida, meu maior exemplo, Quero homenagear todas as mães panamerinenses, pois esta é uma data que deve ser comemorada hoje e sempre. Parabéns a todas as mães e um feliz dia! Música